Venha minha mãe, venha, vem, cavalo de saia Com a sua luz e o seu poder Cura toda dor e toda mágoa Bota essas águas pra apoguer Epá, ganha, sangue, sai Epá, ganha, sangue, tempo Epá, ganha, sangue, gira, montanha Epá, ganha, sangue, cento Bate as suas asas, a sua ligada Amor, os da branca possam obter Vem rezar o povo, contávamos Pegar a raiz desse do ser Epá, ganha, sangue, sai Epá, ganha, sangue, tempo Epá, ganha, sangue, gira, montanha Epá, ganha, sangue, cento Ah, 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 ah Amém.